é o bambu tá gemendo aqui ó o voar de são clementos entre glória e monte alegre olá pessoal tudo bem mais um episódio de chuva chegando aqui no canal 10 bravando então esse é o vídeo número 324 com muita chuva em vários municípios do nordeste do brasil a grupa e desbravando o sertão hoje dia 21 do 2 2024 água entrando aí na barragem de do poço do magro e das pedrinhas e aí 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 Tá parecendo a barragem de Paulo Afonso, o terreiro de casa, olha, tá uma beleza, Serra do Mel, Rio Grande do Norte, região aqui de Mossoró, rapaz, ô beleza, eu vou dar até uma paradinha pra tomar banho de chuva agora, na hora do almoço um negocinho desse é coisa de Deus, é coisa de Deus. Santa Cruz Rio Grande do Norte aqui, olha, é chuva, é chuva nas montanhas, olha, é chuva, é chuva nas montanhas, olha, Chuva, chuva, olha, agora a lagoa enche, é chuva nas montanhas. E aí Vamos lá. Muita chuva no Aquiraz, 23 de fevereiro às 8h33. Muita chuva no Aquiraz, 23 de fevereiro às 9h33. E aí, aqui é a ponte do Paruru. E aí, aqui é a ponte do Paruru. Olha a cachoeira aqui. Esse lado aqui vem da lagoa. Olha. Meu Deus do céu. O cara é remontado de cavalo. Para ver se passa. É muita água. Tem que ser de cavalo mesmo. Você não vai. Então, de canoa. Olha aí, gente. Sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 23. Em três. Pau, Dali, Pernambuco. Chuva. Agora pela manhã. Chiva abaixo. Pau, Dali... E esse som... Tem aquele limpar vidro. Eita, agora foi que engrossou, olha. Olha, aí Lucas, bota no canal, desbrava no sertão aí, ó. Boa maré, Rio Grande do Norte. Aqui demora a chover, mas quando chove, estou indo para dentro de casa já, ó. E aí, galera, casa nova virou mar, rapaz. Eu sei que aqui cai um sémio de chuva, ó, macho. Tu é doido, é água demais. Ah, velha, isso. Virou mar. E o gambú está germendo, vai ser aqui de água. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o cacau está caindo aqui na cidade de Iqué, Bahia, Marcelo. Três e meia da tarde. Eu acho que não vai ter não, hein. Esse jogo aí, deve adiar esse jogo, não. Esse jogo vai adiar. Não vai ter como ter jogo, não. Quem é que vai jogar o campo lá encharcado? E da Iqué, Bahia, Iqué e Itabuna hoje não. Lauro de Frenta, hoje 22 de 2 de 2024, andando aí para nosso amigo Lucas, do canal Desbravando o Sertão. E aí o trovão está cortando aí, ó. Aqui nós estamos ilhados. Só é Rolândia, Bahia. A chuva chegou com força agora de noite. Estruvejando e relampejando. Pé d'água forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí